O currículo do sabatinado recomenda, sem dúvida, a sua aprovação, que atesta a sua qualificação técnica, embora jovem ainda, um currículo rico, que demonstra ter o sabatinado o conteúdo necessário para exercer a função relevante que pleiteia. Eu indagaria, primeiramente, a respeito de um fato que está na hora do dia, que a existência... Eu vou pedir licença aqui para a assessoria do senador Hélio, para que eu possa olhar o sabatinado. Não, isso é recorrente aqui, não há nenhum problema, não. Muito obrigado. Então, o cartel das empreiteiras em obras públicas é um fato recorrente e na hora do dia. Mas não é novo. Desde que eu fui governador, eu e o Itasso Gereissat, já há uns 25 anos, um bom tempo. Ao assumir o governo do Paraná, defrontei-me com uma licitação concluída com a presença visível do cartel impondo um preço de superfaturamento. E nós anulamos esta licitação pública, enfrentamos uma batalha judicial em 12 rounds, tivemos um grande advogado, Miguel Reale, e fomos vitoriosos. De forma inusitada, fomos autorizados a realizar a obra através de um consórcio de empreiteiras médias, sem licitação, e realizamos a obra economizando 103 milhões de dólares numa barragem. Ou seja, o Estado deixou de perder 103 milhões de dólares. E ganhou muito mais do que isso, evidentemente. Hoje, o Petrolão traz à tona a existência do cartel. Novas preocupações, portanto, em relação ao combate a cartéis e licitações.